Você também escreveu esse poema? Destaque também? Muito bem, é contigo. Bom, contá-lo agora. Preste muita atenção. É sobre a farma e a flora que está sofrendo degradação. Com tanta beleza brilhanta, a diversidade de animais aqui. Curica, capivara e anta, piranha e piara com tambaquia. É que a nossa rica flora tem. Suma uma também, sem ninguém. É completável, mas também temos Copaíba e Pera e Castanheira. Natureza é a nossa grandeza. Enche os olhos com muita beleza. Muito bem. Vem cá então Aline, Tafne e Léon. Vem cá vocês três. Vamos aplaudir então aqui a participação. Esclaremos essas três alunas da escola Maria Lima de Souza. Muito obrigado. Daqui a pouco vocês voltam. Ok? Vamos lá.